Iê, iê, tá gostoso Vem aqui minha gostosa, vem aqui meu amorzinho E eu tô com saudade de fazer um chameguinho Vem aqui minha danada, hoje não me escapa não Te beijo na balada, já dispara o coração Vem aqui minha gostosa, vem aqui meu amorzinho Vem aqui minha danada, hoje não me escapa não Te beijo na balada, já dispara o coração Eu sei que esse nosso lance é da pá virada Por isso a gente se segura e não explana nada É um jogo de onzadia, que divertiu em você É um pego e não se apega, não mata nem desata A gente pude que é bom sem reclamar de nada A gente pude que é bom sem reclamar de nada Iê, iê, tá gostoso Iê, iê, como é bom Iê, iê, tá gostoso Esse lance e safado, hoje em dia é muito bom Iê, iê, tá gostoso Iê, iê, como é bom Iê, iê, tá gostoso Esse lance e safado, hoje em dia é muito bom Vem aqui minha dançosa, vem aqui meu amorzinho E eu tô com saudade de fazer um chameguinho Vem aqui minha danada, hoje não me escapa não Te beijo na balada, já dispara o coração Vem aqui minha dançosa, vem aqui meu amorzinho E eu tô com saudade de fazer um chameguinho Vem aqui minha danada, hoje não me escapa não Vem aqui minha danada, já dispara o coração Sei que esse nosso lance é da pavirada Por isso a gente se segura e não explana nada É um jogo de ousadia que diverte eu e você Não pega e não se apega, não ata nem desata A gente curte o que é bom sem reclamar de nada A gente curte o que é bom sem reclamar de nada Iê, iê, tá gostoso Iê, iê, como é bom Iê, iê, tá gostoso Esse lance e safado, hoje em dia é muito bom Iê, 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 tá gostoso Iê, 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 como é bom Iê, 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 tá gostoso Esse lance e safado, hoje em dia é muito bom Iê, iê, tá gostoso Iê, 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 como é bom Iê, 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 como é bom Iê, 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 tá gostoso Esse lance e safado, hoje em dia é muito bom Pega, mas não se apega Valeu?